Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma vídeo-aula aqui no canal da Access Fácil. Uma das etapas importantes nesse processo de análise é a limpeza dos dados. Muitos perguntam se há uma forma de padronização, se há um passo a passo para trabalhar com limpeza de dados, mas a resposta é justamente não. Isso vai depender muito, esse trabalho de limpeza de dados, de como o seu dataset está configurado para aquela base de dados. Então, a primeira importância, como nós já fizemos, é atualizar as configurações regionais, caso isso aconteça, e depois é você identificar junto à base se há algum tipo de impureza que pode ser melhorada dentro da sua base de dados. Vamos fazer uma simulação aqui, um exemplo, para que você possa entender justamente o que eu estou falando. Isso tudo depois da nossa vinheta. Voltando aqui, caso você não me conheça, meu nome é Aldir Oliveira, e se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, acesse o nosso blog, accessfácil.com. Então, no último vídeo nós falamos sobre o processo de automação de bases de dados que nós podemos utilizar com as macros aqui. Caso você não tenha visto, eu vou deixar no link da descrição aqui esse vídeo para que você possa acessá-lo. Então, outra parte importante da limpeza de dados é justamente quando a sua base está disponível aqui no Axis. É justamente esse trabalho que você tem que fazer antes de programar o tipo de limpeza que você precisa realizar junto à sua base. Então, olhando essa base aqui, a primeira coisa que a gente identifica aqui no campo nome é essa aspa simples que está antes e depois de cada nome. Isso depende muito do dataset, tem relatórios que vêm nesse formato. Outra coisa é o campo total gasto. Você pode reparar que o separador de milhar aqui está em ponto. Então, para que o Axis possa reconhecer isso como uma moeda, um campo moeda, por exemplo, tem que estar separador, tem que estar como vírgula. Então, uma solução rápida, sem utilizar fórmula, sem utilizar nenhum tipo de função aqui, por exemplo, a gente pode clicar nessa coluna aqui, de nomes, e vamos lá, substituir. Vamos vir aqui, localizar, eu posso vir aqui em substituir. Eu quero substituir a aspas simples, ou simplesmente clico aqui a aspas simples, dou um tab, e eu não preciso colocar nada aqui embaixo. É simplesmente não tab, e você vai colocar aqui nessa opção de coincidir, campo, parte do campo, ok? E você pode clicar aqui em substituir em todas, que ele vai fazer em todas as operações, tá? Pode acontecer como nesse caso, se ele não conseguir pegar em todos os lados. Como nós temos aspas simples no início e no fim, ele só pegou no final do primeiro caractere aqui. Só que a gente pode repetir esse passo, tá? A gente cancela aqui, seleciona novamente, tá? Ele só pegou do primeiro registro, ele separou, tirou dos dois lados, apenas no primeiro registro. Eu quero que execute em todos. Eu vou de novo, em localizar, substituir. E a mesma coisa, eu clico em substituir todos, tá? E automaticamente ele limpa essas minhas informações, tá? Isso é pra que você possa ter uma ideia. Pode ser que no seu caso, dependendo do seu dataset, eu sempre falo isso, que não vai ser tão simples assim. Você vai precisar trabalhar com algumas funções pra separar a informação, ou retirar algumas informações, tá? Mas isso é pra que você tenha a ciência de como é possível, de uma forma rápida, fazer isso. Outra coisa é transformar esse campo aqui em campo moeda. Como nós podemos fazer isso? Se você lembrar direitinho, no último vídeo, nós criamos esse campo aqui, nós formatamos esse campo como texto. Então ele veio pra cá como texto. Tanto, ó, vou salvar aqui, entrar no modo design desse campo, Olha lá, ó, o campo texto gasto, ele tá como texto curto, tá? E é assim mesmo que ele tem que ficar, pra que a gente possa fazer essa alteração. Eu vou chamar a tabela de novo. E eu, novamente, eu vou utilizar aquela opção de substituição, tá? Vou vir aqui em localizar, substituir. Agora, nesse caso, eu vou substituir ponto por vírgula, tá? Vou utilizar qualquer parte do campo, substituir todas, tá? E olha lá, automaticamente, todos os meus campos aqui foram substituídos. Ele continua como um... Agora ele está formatado como moeda? Não. Agora a gente precisa definir o tipo de dado pra ele. Agora fica mais fácil de transformar. Eu vou salvar. Vou clicar no modo design. Vou vir aqui, ó, em texto. Nesse campo aqui, texto. Ao invés de ser texto curto, eu vou colocar ele como moeda. Vou dar um salvar. Ele, automaticamente, vai dizer que alguns dados serão perdidos, tá? Mas você vai ver que nós não vamos perder nenhuma informação. Vou clicar na minha tabela. E olha lá. Todas as minhas... As minhas informações decimais foram... Mantidas, tá? Então aqui eu tenho uma informação, eu tenho um campo formatado como moeda, tá? Nesse processo de limpeza de dados aqui, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso esse vídeo tenha feito algum sentido pra você, deixe seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber novas notificações de vídeo, ok? E caso você queira aprender técnicas avançadas na utilização do Access, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa ter acesso o nosso curso lá na plataforma da Odele, ok? Vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.